A final do Canta Crass foi emocionante no auditório do Sistema SESI Senai do bairro Aviso, em Linhares. Crianças e adolescentes e jovens com idades entre 7 e 26 anos mostraram todo o seu talento na competição que escolheu os melhores talentos. O Canta Crass é um concurso que reconhece e premia os melhores cantores entre crianças e adolescentes que são atendidos pelo Centro de Referência e Assistência Social, os Cras, aqui do município de Linhares.